Estamos de volta, manos e manos, meus camones, Angolano Nervoso, as notícias aqui não param, estarás sempre informado no canal Angolano Nervoso TV, as notícias de todo mundo aqui agora, no canal Angolano Nervoso TV, as notícias de todo mundo aqui, mas inscrevam-se no canal para estar informado de todas as notícias. A Secretaria Geral da República fez saber em comunicado de imprensa que o cidadão angolano Carlos Manuel de São Vicente, representado por um escritório de advogados suíço, apresentado como testemunha aos seus advogados angolanos, viu o tribunal negar a ação de arbitragem que intentou contra o Estado angolano com o intuito de ver de ouvidos bens apreendidos em Angola e no estrangeiro, bem como a alteração da medida de coação pessoal de prisão preventiva. Neste tribunal, Carlos São Vicente apresentou-se como investidor português, cujos direitos estavam supostamente a ser violados pelo Estado angolano. Será mesmo que Carlos São Vicente é um investidor estrangeiro em Angola? Onde terá nascido São Vicente? E como conseguiu tão rico património? Para ver algumas perguntas respondidas, fomos às BES, no antigo bairro indígena, conversar com quem conhece São Vicente desde tenra idade. Vocês conheciam São Vicente aqui? Como é que ele era chamado? Carlitos. Carlitos. Juntos aqui a bola, mas ele já vem portanto de uma área, de uma área portanto aqui do lado dos congolenses. E portanto depois é que vem para aqui para a B6. A minha casa é esta, né? Eu vivi aqui nesta rua, nesta casa. A casa dele é ali. Com Pedro Leng, vimos o local onde no passado estava a casa onde São Vicente cresceu. Aqui tem uma cegueira grande, cheia de... uma macieira grande. Estamos a falar de 1900 e... 73, 73, por aí 73, 72. Pedro Leng conta que Carlitos, ou Cavito, como lhe chamavam, era filho de Dona Hilda, uma senhora humilde e de braço forte. A mãe de São Vicente era uma senhora portanto que punha ele na linha toda hora e tal, mas pronto, ela era mesmo assim, né? Era uma pessoa portanto muito rígida para com os filhos, né? E nós já conhecíamos. Armando Jacinto Neto, o Armandinho, é dos que na infância mais próximos esteve de São Vicente. Os bolinhos. Casa de São Vicente aqui, vivia com a mãe e avó. A mãe e avó. A mãe e avó. Mas, anterior a essa, onde ele residiu, onde ele cresceu, desde a sua eternidade, foi nos blocos, nos bowling, chamado bowling, umas casas circulares. Depois daí passou para a C9. C9 também não demorou muito tempo. Veio para aqui, porque aqui morava um senhor branco, que era um dos diretores da Coca-Cola, a Missão, e que passou a casa para eles. E pronto, passaram a viver aqui, a mãe, o Carlos e a avó. Ajuda o amigo a localizar melhor a casa do contemporâneo e faz uma descrição do passado com detalhes. O Carlos São Vicente, que era nascido nos bowlings, nos bowlings, foi nos bowlings, porque a mãe era filha de pescador, com pescador europeu, colono, branco, a mãe, que era a nossa Patrícia, negra, de Cacoaco. Entre Cacoaco e Funda, e ela nasceu em Cacoaco, a dona Hilda, só tinha um nome. A família nunca teve poços. Pelo que eu saiba, a família nunca teve poços. Porque se eu for mostrar onde ele morou, já vai dar para ver. Já vai dar para ver. Para virem morar aqui, numa casa com dois quartos apenas, que isso já é construção já depois alterada, não é? Era tudo para ver que não tinham como. Ficamos a conviver com ele quando ele tinha os seus... 20, 22, 23 anos. Sim, acho que foi assim. Um homem. Sim, só daqui um homem. Ele saiu daqui casado. Das Bês, onde cresceu o São Vicente, fomos conhecer o local onde terá nascido o homem do lacinho vermelho. Os Bollings. Entre esta casa, que é a quarta casa, e a terceira casa, onde terá nascido o São Vicente, que é o Carlos de São Vicente. Que anteriormente era conhecido só apenasmente como Carlitos ou Carlos Manuel. Documentos revelam que São Vicente, o cavilo para os contemporâneos, sempre viveu em Angola e que fez os estudos primários, médio e superior no país. Este, por exemplo, mostra que estudou na Escola Comercial do 1º de Maio, em 1978. Este outro é o Diploma de Conclusão de Licenciatura em Economia na Universidade de Agostinho Neto, com 17 valores. Isto nos anos 80. O seu ensino primário, talvez ali no Coisa, na Jinguba. Foi na Jinguba. Numa escola de duas salas. Porque ele morava ali próximo. Depois passou, onde ele fazia a pré. Talvez depois foi para 83. Gaspar Silva, outro contemporâneo, enviou-nos um vídeo de 10 minutos, do qual divulgaremos alguns estratos. Conta que conheceu São Vicente na década de 60, no Rangel. Ele praticamente, conosco, o problema do Cavilo, São Vicente. Cavilo é porque era o nosso amigo, né? Nós já demos o nome de Cavilo, era uma pessoa até que gostava, apacata, gostava de só assistir os nossos jogos, com jogos de rua, com aquelas bolas de meia. O contemporâneo diz que está surpreso em saber que o mesmo hoje apresenta-se como um estrangeiro. Ele nunca foi português nenhum. Nunca foi português. Até o... É uma espanta saber que ele era português, talvez, porque... Mas eu sei que nós sabemos, no bairro, que nunca vimos e nunca conhecemos o pai dele, nem nada. E quando nos perguntassem pelo pai, diziam que o pai morreu, nem conheceu. Ah pá, do nada. E ele até que nos dava aula de matemática, explicação de matemática, até o punível que eu terminei em 83. Ele nunca foi estrangeiro, ele só tornou-se estrangeiro depois de ele ter adquirido a nacionalidade do pai. Porque ele nasceu como angolano e foi sempre angolano. Se ele não tivesse essa possibilidade de ter casado com quem casou, de certeza, ele nem sequer conheceria o pai. Nem tinha posses. Não tinha posses. Nunca teve. Nunca teve posses. Ele teve posses de amizade, né? Somos nós. Aqui um grupo de família, aqui da rua, que defendiam muitas das vezes quando a mãe dele tivesse, assim, conflitos com os vizinhos e aqui com o João Burro. São Vicente, segundo os amigos, chegou a cumprir serviço militar. É um ex-fápula. Ele depois estudou economia. Sim, eles estudou economia. Mas antes disso, ainda esteve nas Forças Armadas. Chegou a fazer com o serviço militar? Chegou. Chegou a fazer serviço militar na FAPA DEA. Depois que contraiu o matrimónio, São Vicente foi trabalhar para Sonangol, onde, inclusive, foi enviado como bolseiro para os Estados Unidos da América, onde concluiu especializações. Este documento revela que, em 2014, por exemplo, a Sonangol mandou transferir para os Estados Unidos da América 15.600 dólares para suportar a Bolsa de Estudo de São Vicente. Como quadro sénior da Sonangol, São Vicente aparece como presidente do Conselho de Administração da Tresaz, Pensões, da Tresaz Seguros, membro executivo do Conselho de Gerência da Tresaz Serviços Financeiros, presidente do Conselho de Gerência da Tresaz Serviços de Risco e presidente do Conselho de Gerência da Tresaz Corretores de Seguro. Tudo isto em deliberações assinadas em agosto de 2002. Este documento revela que, no dia 14 de agosto de 2002, São Vicente escreveu para a direção da Sonangol a solicitar reenquadramento salarial na categoria 19 por ter sido eleito para os órgãos sociais da Tresaz com os respectivos retroativos. Na época, o grupo salarial 19 correspondia ao salário de diretor. Agora que perdeu a batalha judicial contra Angola em tribunal suíço, apresentando-se como cidadão português, a Procuradoria-Geral da República reafirmou que o processo-crime em curso em Angola prossegue a sua transição aguardando julgamento. Desta vez, o cavilo para os contemporâneos do bairro indígena terá de responder em solo pátrio por todas as acusações que pesam sobre si. Manos e manas, Angolano ou não, por conveniência, eu, até hoje, estou admirado em como é que estes gajos do MPLA no comando de João Lourenço até hoje querem fazer de tudo para se apoderarem dos benefícios dos patrimônios de Carlos São Vicente. Mano, é uma pena. Vamos ver até onde isso vai chegar. Hoje é, pessoal, chegamos ao fim, mas não esqueça, se você gostou deste vídeo, espalhe o mesmo vídeo para a sua rede de WhatsApp, Instagram, Facebook e todos os aqui para aqueles que você conhece para eles também estarem informados. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo.